Bom dia, pessoal! Hoje o meu cafezinho da manhã vai ser o pãozinho francês. Olha, eu já comi o pão francês com Nutella. E hoje eu vou comer o pão francês com Nutella, gente. Olha, Nutella. Bora lá fazer o pão francês com Nutella. Você já comeu o pão francês com Nutella? Eu vou fazer hoje o pão francês e estou com vontade de comer o pãozinho francês com Nutella. Agora, olha lá. O pão está aberto. Agora eu vou colocar o pãozinho no meio assim. Só assim. Corta assim. Pãozinho ao meio. Apenas ele bem aberto assim. Pega Nutella. Gente, isso é uma delícia. Olha aqui. Pega Nutella e passa no pão. Olha, gente. Você já comeu o pão francês com Nutella? Hum, bom demais, hein? Olha, gente do céu. Virei criança agora. Quero comer pão francês com Nutella. Não sei se dá vontade de ser criança um dia, né? Bora lá. Vou só passar aqui assim do lado. Se quiser, você pode ficar ele derretendo quente. Se não quiser, não precisa, gente. Tá? Porque eu acho que eu não vou derreter, não. Ele no quente, não. Não estou muito à vontade de derreter, não. Fica muito quente, né? Tá? E vou passar aqui. Olha, gente. Não vou passar muito também. Tá bom assim. Daí se eu derreter, você vai ficar melhor ainda, gente. Tá? Vem você comprar um sonho com Nutella? Olha, passei Nutella no pão. Gente, muito bom. Tá? Bora lá. Saborear essa delícia. Hum, bom demais. Agora você fecha aqui, ó. Ó. Bora lá. Saborear. Ó, gente. Pão com Nutella. Bora lá. Fazer um cafezinho. Tá prontinho meu café. Agora só falta adoçar. Gente, pãozinho com Nutella. Hum, é bom demais, né? Só que ele é muito doce pra quem não gosta de comer açúcar. Mas de vez em quando eu dou uma fugidinha assim, é? Só de vez em quando. Daí eu coloco um suquinho. Não tem problema com de vez em quando. Não com os dias, né? Bora lá provar esse pãozinho com Nutella. Hum. Muito bom. Hum. Muito bom. Hum. Um pãozinho com Nutella. Hum. Hum. Muito bom. Ó. Só comprar uma Nutella. No mercado. E fazer um pãozinho. Pra você tomar café. De vez em quando. Não todo dia. Você tem filho e criança. Faz um anúncio que emprego vai pra escola. Pãozinho com Nutella. Hum. Bom demais. Hum. Doce de leite é muito joia. O pãozinho com Nutella. A delícia do que o seu outro gostou. Hum. Uma coisa que seu filho vai gostar. Gente, é muito bom. Hum. Hum. Então. Bora lá. Eu te dou essa opção pra vocês. Fazer. O chico. Seu filho vai pra escola. Pão Nutella. Hum. Muito gostoso. E ele vai gostar desse lanche. Não vai ficar fã. Não vai jogar fora. Pupê. A Nutella. Todo mundo gosta, né? Ela é muito saborosa, gente. Hum. É delícia, né? Muito bom mesmo. Por isso que a gente vende muito pãozinho com Nutella. E daí eu falei. Ah. Eu vou fazer pra mim em casa. Comprar uma Nutella. Fazer um pãozinho com Nutella. Gente. É muito bom. Espero que vocês gostarem do meu pãozinho com Nutella. Compartilhe. Divulgue do seu joinhinho. E assim no meu final. Bora lá, gente. Comer um pãozinho com Nutella de vez em quando. Não faz mal. É muito bom pra saúde até. Hum. Porque a gente precisa de açúcar também no nosso organismo. Então, uma Nutellinha de vez em quando. Hum. Não faz mal. E bora lá fazer um lanchinho pro seu filho levar pra escola, gente. É uma delícia. Nutella. Faz um pãozinho com Nutella, gente. Um lanchinho pro seu filho levar pra escola. Nutella. Com pão francês. Além disso, sai mais barato. Um pão francês com Nutella. Hum. Sai mais barato do que comprar um sonho. Com Nutella, gente. Muito bom. Bom mesmo, gente. Espero que vocês gostaram. Compartilhem. Deixem o seu joinhinho. Assinem o meu canal. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, pãozinho com Nutella. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.